Eu tenho um custo total de 500 dólares, você tem que pagar essa hora? Hum, eu posso pagar a parte da parte, e depois eu posso voltar na próxima semana. Ah, eu sei que você está de volta, eu sei. Ah, eu estou ficando bravo já, meu irmão. Não, não é possível que os créditos sejam desse tamanho. Você está de sacanagem comigo, que eu estou aqui há 20 minutos e essa desgrama não tem como pular dos créditos.